Ele fez parte dos grupos Toque no Altar e Trazendo a Arca Grandes sucessos da cena gospel E desde que começou sua carreira solo Só vi o sucesso aumentar com vocês, Davi e Sasser Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminuarei Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como serafins que cobram o rosto ante a ti Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim Diga E que diminuarei Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No salto dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me dá Se você pode Oh, 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 oh É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Só Tua graça Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta Só Tua presença é o meu prazer